Salve, salve rapaziada! Hoje chegou o dia de nós colocar um banco na nossa minibike porque nós estamos cansados de ficar sentando no ferro aí, cara. No sentido certo da palavra, né, seus cabeça de vento? Tá louco? Então se liga só, consegui um banco de bike, galera. Tava pensando, o que vamos utilizar na nossa minibike? Aí do nada, vi a bicicleta do Daniel parada aí e ela tem um banquinho pro garupa, galera. Olha só que banquinho mais slim, mais magrinho, legal, topzera. Então eu saí e achei um desse na loja de bike. Paguei 59 pilas. O banco tem uma base pra parafusar aqui, ó. Já vem algumas pecinhas e quatro porcas também. Tem kit completo. O kit completo desse banquinho. E eu acho que ele vai ficar um banquinho bem da hora, bem compatível com a estrutura da minibike. Isso, é ruim tu botar um banco, às vezes um banco de moto, alguma coisa, que vai ser assim, ó, extremamente grosso. Ou fazer de madeira. Se a pessoa também quiser fazer de madeira, também poderia. Pô, isso aí dá pra fazer, na real, um monte de ideia, né? A gente tava caçando uma ideia mais fácil. Prácil, né? Isso, mais prático. Assim como foi feita aí toda a minibike, né? Sem muitos serviços aleatórios por aí e tal, né? E depende da pintura, né? Pode deixar nesse tom aqui de capa, né? Fica top também, né? É, só que nem tudo são flores, né? Custava a fábrica ter feito os pinos dela aqui na furação certa, ó. Pouquinha coisa mais pra fora esse, pouquinha coisa mais pra dentro de trás. Perfeito? Assim não, tá batendo nos tubos. É isso aqui, acho que vale a pena a gente modificar alguma coisa, cara. Assim já dava, ó, fica até... Sabe aí, sabe aí, sabe aí, faz favor. Assim fica até meio feio, né, cara? Parece um banco de escola daquele. Não, mas pelo menos ele dá largura toda da bunda. É, o Daniel que tem o bumbum GG aí, ó. Ah, deixa eu mostrar daqui, cara. Fica ali. Você tá de novo, Alen? Olha ali, ó. Não cabe nem assim a rabeta do Daniel na minibike, mas... Então, rapaziada, sei vocês que decidem, né? Mede a rabetinha de vocês e vê se vocês querem um banquinho assim, um banquinho mais confortável. O nosso, eu acho que nós vamos colocar assim mesmo. Até por conta do chassi ser mais fininho, né? Pra não pagar muito mico por aí, né? Bota a marca pra trás, pelo menos, né? É, pode ser. O certo era apagar essa marca, porque não tem nada a ver com o projeto aí da minibike. Depois nós vamos resolver, né? Pra ficar um trabalho mais legal, vamos colocar duas chapas. Uma aqui assim e a outra aqui, vamos fazer essa furação. Tendo essa chapa colocada aqui, vocês vão ver que já vai ficar fácil. Vai ficar uma base universal pra nós conseguir parafusar ele por aqui, entendeu? O banco vai ficar um negócio mais discretinho, bem mais bonito. Top, hein? Vamos, então, marcar a furação dos parafusos aqui. Galera, lembrando que quem for adquirir um banco desse aqui, a marca desse banco é Kalf, que é o que tá escrito, que é o que vem escrito aqui nele, ó. Não sei se tem pela internet, a gente achou aí na loja de bike. Então, é uma ideia, né? Um banco de garupa, tipo isso, sabe? Isso aí. Vai no garupa das bikes. Achei uma ideia bem boa, cara. Bem simplesão e funcional, né? Um banquinho macio. O que nós vamos fazer, rapaziada? Nós vamos cancelar o suporte lateral e vamos fazer somente o uso do suporte central. Para isso, eu vou realmente cortar essas duas pontinhas aqui e depois nós vamos fazer um pontinho de solda, cara. Isso aqui é opcional, né? Mas para usar esse banco e deixar ele bem baixinho no chassi, eu acho que vale a pena, tá? Só tem que ter bastante cuidado aí, ó, para não acabar danificando a borda do banco, né? Senão, já era. Pode comprar outro. Pode usar o banco ruído, rapaziada. Rapaziada, cortei mais dois pedaços de chapa. Um vai aqui assim e o outro vai aqui. Essas chapas, na real, elas vão ficar soldadas aqui, ó, bem baixinha no quadro da minibike. Daí vai dar certo para nós desmontar e montar o banco, né? Mas, enfim, o primeiro passo, ó, é nós deixar elas parafusadas já no lugar, porque a soldagem da chapa no chassi da minibike tem que ser bem perfeitinha, tem que ficar ok. Quem estiver utilizando um banco desse, ó, cuida só para não botar uma chapa muito grossa, porque senão o banco vai acabar ficando mais para cima aqui do chassi dela, né? Quanto mais material grossão, mais vai ficar alto, né? E lembrando que todos os metais que vocês precisarem para minibike, para qualquer coisa que você for fazer aí na sua vida, você encontra na 100% metais. Já usa o nosso cupom de desconto, TDS10, garante 10% de desconto, galera. E assim dá para fazer um monte de coisa. Eles entregam na sua casa e podem comprar, tipo, quantidade até baixa, pequena. Eles pracionam aí como vocês precisarem, rapaziada. Empresa séria, topzera. Então já sabe, né? Já vale a dica. Ó, nós vamos deixar o nosso banco por aqui assim, porque a ideia é deixar, tipo, essa alcinha aqui, ó, para, ah, vou guardar a minibike, tenho que movimentar ela em casa e tal. O cara consegue pegar, tá vendo? Para botar no porta-mala do carro para ir para a praia dar uma volta. Eu acho que vale bastante a pena deixar isso aí, ó. Aí vamos tentar alinhar ao máximo aí o banquinho. Tá certinho aí, Daniel? Troca. Tá alinhado, né? Ó, não tem muito segredo, não. Senão vocês vão andar também um pouquinho torto, mas tá sossegado, né? Aí o que nós vamos fazer? De forma bem audaciosa, nós vamos soldar de baixo e para cima, galera. E soldem devagar, né? Não carrega muito na solda aí, porque senão derrete o banco. Tendo com as chapinhas soldadas, ó, elas já ficam aqui, já estão no lugar certo delas. Aí agora sim nós podemos colocar solda de verdade, colocar uma soldinha um pouco mais forte aqui. E o banco já vai estar 100%, né? Vai estar alinhadão, galera. Aqui não tem problema que a solda vai ficar por cima, ó. Porque ela não afeta em nada, tá vendo? A onda a gente tá preenchendo aqui, ó. Não dá problema nenhum. Então pode ser somente a solda assim que tá afila demais. Bom, galera, já taquei um aplicativo aqui no celular. Vamos ver se vai funcionar o top speed da minibike. E vim com ela a primeira vez para a estrada. Pegar uma estrada aqui mais... Tipo assim, a menos movimentada, né? Que é uma estradinha de bairro aqui. Minibikezinho, ó. Como é que funciona, ó. Ligar a chave no motor. Sempre gosto de dar uma puxadinha no afogador, né? Esse motor estacionário é bom para dar partida, ó. Ó. Quando ela ligou, aí solta o afogador. Ou se já tá meio quentinha, aí não precisa puxar também, ó. Ó, aí tá pronto, cara. Até que ela é bem de boazinho para ligar, tá? Essa cordinha não pesa muito. Para quem não tá acostumado com esse tipo de motor, né? Mas não pesa muito. E esse motor de 7, ele tem a opção de partida elétrica também, tá? E vem a cordinha e vem partida. Só que esse aqui vocês pagam, tipo assim, ó. Uns 700 reais nele completo. E com partida já paga mil e pouquinho, certo? Lembrando que nós estamos com o câmbio CVT da Máquinas Curitiba. Esse câmbio, ele converte a força do motor em mais rotação. Quanto mais ela se acelera, mais o câmbio vai despachando. Nós já explicamos isso em outros vídeos, tá? E vamos que vamos, galera. Vamos testar o desempenho. Agora tudo certinho, ó. Banquinho. Minibike é só acelerar e frear. O lado ruim é que eu vou ter que ir assim, vou ter que ir sem freio, né, cara? Mas esperar estar bem limpinha, reta aqui. Só uma esticadinha para nós ver quanto é que chega, né? Ah, não funciona isso aqui, cara? Ah, tem que pagar, cara. Putz. Tacar pelo Wazezão mesmo. O Waze não vai decepcionar, só porque é mais pequenininho aqui o contador de quilômetro, né? Vocês viram que eu não conheço muito desses aplicativos, né, galera? Já comenta aí o que é legal e que não precisa pagar, galera. Eu achei que aquele ali eu ia conseguir testar ali grátis. Eu acho que até consegue, mas tem que preencher o número de pagamento. Eu nem sei agora. Deixa eu parar de vir os carros aí. Vamos acelerar para ver. Vocês acham que vai dar quanto? Vamos ver, ó. No Waze está aparecendo aí, ó. Velocidade, ó. 10 por hora. Ó, não estou fritando ainda, tá? Vamos ver. Meti a mão. 30 por hora de GPS. 40, 50. 55. Galera, 58. 59, 60. Vou aliviar, vou aliviar. Será que é mais, cara? O problema é o freio, né? O problema é o freio aqui, ó. Vamos frear aqui. Ô, que massa, hein? 60 por hora, cara, numa motoquinha dessa. Pô, achei legal, cara. Legal mesmo. Galera, já virei a minibike. Vamos voltar e vamos dar ali para ver, ó. Aproveitar aqui que não tem ninguém vindo. 44 por hora. Vocês estão conseguindo ver aí, ó. Comenta aí, ó. 56. Pô, 65, cara. 65. 66. 7. Ô, ia dar 70, cara. Ia dar 70 por hora. Meu caramba. Anda bem, galera. Anda bem, tá? 70 por hora na minibike. Nossa. Vê que esse câmbio automático, ele é bacana. Que, olha, ele vai, realmente, ele vai convertendo e vai vindo velocidade, tá? Vai vindo bastante velocidade na motinha. Tá bom demais, cara. Uma velocidade dessa para uma minibike aí, ó, desse porte, né? Não precisamos mais do que isso. Com certeza, não. Galera, vocês não vão acreditar. Quanto é que deu? Quanto é que vocês acham que deu? 70 por hora, eu chuto. Ah, sei lá, uns 90. Ô, daí, demais. Aí, vocês... Olha o câmbio, poxa. Ah, ó. Pode dar uma voltinha com ela porque acertasse. Deu 70. Não é nem que acertou, assim, ó. Deu 67, mas ia dar 70. Não, 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 sai. Não, mas de 67 pra 90, ó. Cara, mas a minimoto tá sensacional. O banquinho, ó. Ô, topzera. Tá 70 por hora, cara. E uma, né? Eu tava com a mão do acelerador e tava sem freio. Com medo. Aquele medo, né? Um corta-frente. Pesando no chão. Tá doido, cara. E vem tratorando. Meu, cara. Ô, ali é uma rodovia. Esse maluco faz isso. Eu gelei, cara. E aí, vem cá, pô. Não dá largar na mão dele, cara. Não dá, não dá, cara. Olha lá. Top pra caramba. Ô, tu tá ligado que lá é uma rodovia, né? Vai lá na frente fazer uma roleta russa lá. Tem freio? Muriel, testa aí o banquinho, vê o que que acha. Top, né? Ó, tá legal, hein? Cara, que animal fortinha, é... Meu, não dá mais vontade de sair de cima, não é? Não, não. Perfeita a motinha. E outra, fácil, né? Só acelerar, desenvolve. E é ágil, cara. Ô, com tocha a mão, ela responde rápido. O freio dela é top também. Claro, devido ao câmbio automático, tipo assim, ó. Na arrancada, ela tá sempre pronta. Como se fosse uma primeira marcha. E tu acelerou, ela vai passando, né? Entre aspas, vai passando marcha. Segunda, terceira. Passando ali, né? Isso, o CVT vai abrindo e vai te dando opções de uma marcha mais longa, né, cara? Pô, realmente o quanto ficou diferente com esse banco, cara. Ó, muito melhor de andar, cara. Ficou absurda, né? Galera, assim, ó. O projeto em si, a construção, ela consegue se encerrar por aqui. Seria mais parte estética agora. E opcionais, como escapamento, ó. Ó, o escape, várias pessoas já comentaram pra fazer um escapezinho esportivo. Eu acho até que talvez podia fazer. O que vocês acham? Ia ficar legal, eu concordo. Só que é assim, ó. Fazer aquele escape que sai daqui, vira e depois ele joga pra cima ainda. Ah, eu acho que nós fazemos só uma ponteira pra trás mesmo, cara. Vai jogar pra cima aqui, ó. Vai ficar jogando pra lua, cai água. E daí também uma das partes mais esperadas é a pintura, né, rapaziada? Isso aqui, ó. No meu ponto de vista, tem que ser uma cor bem chamativa na ferragem dela pra ficar bonito, cara. Branca. Branco. É, chama bastante atenção. Cor de ferrugem. Sai em verniz por cima e deu. Então já vai dando a ideia aí, ó, de cores, porque vai ser já um dos próximos episódios aí. Essa aqui tem que estar pronta assim, ó, muito logo. Amanhã. É, tem que estar pronta rápido, galera. Galera, e olha só, vocês estão ligados que tá rolando sorteio do Jetta e tem cotas premiadas, hein? R$0,29 pra participar. Vocês escolhem o Jetta R-Line Turbão ou R$80 mil, é legalizado na suspensão a ar com roda 20, já vai no seu nome, com até R$5 mil de ajuda no frete para o ganhador. E a gente disponibilizou essas cinco cotas que estão na sua tela e essas duas que estão riscadas, essa aí já saiu ganhador, levou milzão na hora, ainda faltam essas três. Dá-lhe porque o sorteio resta 35%. E quanto mais aproxima do fim, mais fácil tá pra alguém achar essas cotas aí premiadas. Pode ser você, achou? Levou na hora, cara, um pix de mil reais. O sorteio vai ser com base na Loteria Federal e vai ser marcado assim que tiver finalizando as vendas. Boa sorte a todos. Então dá-lhe porque esse carro aí é top, escolhido a dedo pra vocês, galera. A interna toda de couro, teto solar panorâmico, é massa demais, cara. Olha no que é lindo esse carro aí, cepadão na suspensão a ar, engate de reboque, teto solar abertão, os vidros baixos, fica da hora, né, galera? R$0,29. Dá-lhe, tô torcendo aí que seja você, ganhador. R$0,29. R$0,29. R$? 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 Amém.